Uma das novidades trazidas pelo novo Código de Processo Civil foi a possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica. O Instituto consiste na chance de invasão ao patrimônio da empresa por dívidas contraídas por um de seus sócios. Conforme o artigo 183, parágrafo segundo do Código de Processo Civil, a desconsideração inversa ocorre quando o sócio devedor transfere os bens da empresa, sobre a qual tem controle total, esvaziando o seu patrimônio pessoal. Portanto, usufruindo dos bens que estão sob propriedade da sociedade e dificultando a satisfação do crédito pelos credores. No caso concreto, por exemplo, poderão ocorrer bloqueios das contas das pessoas jurídicas se existirem bens do patrimônio pessoal do sócio escondidos no nome da empresa. Logo, através do direito dos credores de invadirem o patrimônio da sociedade, a inversão da desconsideração impede o desvízo bem pelo sócio e a fraude contra terceiros. Neste contexto, a fim de evitar o risco de perda do patrimônio do sócio e da empresa, a consulta jurídica é de extrema importância.